E você tem pra mostrar que me ama, mostrar que me ama, mostrar que me ama, e nós é marido, e nós é marido, e nós é marido. Menina tá louca, quer quebrar minha cama, essa cara de patrícia engana tua fama, de periculosa, cê tá no comando, não é noite você tem pra mostrar que me ama, e nós é bandido e não se apaixonou. Hoje é bandido e não se apaixonou, boa noite você tem pra mostrar que me ama, e nós é marido, e nós é marido, e nós é marido, e nós é marido. Eu desculpa, eu desculpa, eu desculpa, eu desculpa. Menina tá louca, quer quebrar minha...